Explicação científica de como se efetivam pesadelos e sonhos Artigo escrito pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos Necessário entender a mecanicidade do funcionamento do cérebro Quando a criança nasce, sua mente é impregnada pelo vazio Ou que se determina por tábua rasa Portanto, ao longo da vida, o cérebro vai se formatando por diversas memórias Desse modo, a razão é mecanizada por complexidades de memórias Entretanto, o que é uma memória? Uma determinada visão das coisas Certa interpretação de mundo Existem multiplicidades de memórias Com efeito, toda a interpretação do mundo é produto de uma forma de memória Marxismo, existencialismo, cristianismo, ateísmo, agnosticismo, liberalismo Em um único cérebro pode existir infinidades de complexidades de memórias Como se caracteriza uma pessoa alienada Quando uma única visão de memória interpõe as demais em suas formas de representação Para o entendimento do mundo ou de qualquer fato fenomenológico O que é muito comum acontecer em fenômenos religiosos e políticos Ideologias de projetos de governos ou estados Do mesmo modo, a religião A radicalização de um ou mais aspectos como formulação da verdade A caracterização da patologia Toda verdade, além de histórica, é maximamente aproximada Não existe verdade real, total Sempre representativa e proporcional aos seus paradigmas Que são parcialmente ideológicos A pessoa inteligente é aquela que consegue desenvolver dentro do cérebro A função de uma memória superior A qual controla as demais formatações Aproveitando o que é de útil em cada uma das complexidades possíveis A verdadeira análise crítica epistemológica Diria, do ponto de vista psicanalítico, a razão consciente Após essa explicitação, a priori Explicarei o funcionamento de como acontecem os pesadelos e os sonhos Pois são realidades inconscientes diferenciadas A primeira epistemologização a respeito do pesadelo Quando o cérebro entra em repouso Por intermédio do sono A memória eficiente principal Que costuma controlar as demais formatações Que estão guardadas no inconsciente Portanto lutam entre si com o objetivo de tornarem realidades As memórias inferiorizadas Pois foram subjugadas pela principal memória Denominada de razão eficiente O que acontece quando a razão eficiente está em repouso? Em linguagem técnica, dormindo Exatamente nesse momento os mundos das memórias inferiores Lutam para ocupar o espaço da memória em repouso Motivo pelo qual não está sendo eficiente Portanto as memórias subalternas Querem tomar o cérebro para poder funcionar como realidade possível A luta entre duas ou mais memórias Desenvolve um conflito psicológico de memórias diversas Provocando reações neuroquímicas no cérebro Desencadeando o que é determinado de pesadelo Fenômeno científico entendido Como memórias subalternas Quando a prevalecência de apenas uma memória Que retoma o cérebro pacificamente Desencadeia-se o fenômeno do sonho Desse modo, sendo a realidade passada Ou imaginada Enquanto forma de desejo Transforma-se em realidade representativa A prova científica de tais proposições Efetivada por mim Em dois campos experimentais Estudo tais fenômenos Há mais de 30 anos Com efeito recorrendo ao uso de tecnologias Modernas Por meio de programação Gravei diversas vezes Meus pesadelos e sonhos Tendo como resultado impressionante A prova técnica experimental O mundo da linguagem Específica do tempo histórico Das formações De minhas memórias em questão Em relação aos pesadelos e sonhos Portanto, a comprovação científica Da minha explicitação Outro trabalho desenvolvido pela minha pessoa Por meio de uma suposta ação mediúnica Como se fosse incorporação Antes da efetivação O estudo da linguagem do indivíduo em questão A comparação simbólica das memórias distintas A representação A representação Apesar da mudança Da pronúncia Tudo que nascia tipicamente Tão somente a memória anterior Em forma da linguagem Diversificada em memórias complexas Do passado Como supostas realidades espirituais No entanto Preservando o conflito das diversidades Das memórias O que só é possível Em um mundo simplificado Em mentes condicionáveis Aos mundos mitológicos Nesse caso Em específico A não possibilidade De tais acontecimentos Em memórias Ateias Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos